Eu já estou com a empresária Aline Ruge. Ela é proprietária da rádio Aline e Bianca. Vamos conversar um pouquinho com ela, porque ela ficou muito tempo fora do nosso país. E daí ela veio com uma grande responsabilidade de cuidar das rádios. Será que ela já entendia alguma coisa de rádio? Tudo bem contigo, Aline? Oi, Tamiris, tudo bem? Um prazer estar aqui com você hoje. Eu estou muito feliz. A gente se encontrava por aí, né? Vamos fazer matéria, uma entrevista, alguma coisa. A gente se encontrava assim. E hoje eu tenho o prazer de tê-la no nosso estúdio e vamos conversar um pouquinho sobre ela. Será que é fácil administrar duas rádios? É fácil? Facílimo. Olha, qualquer um pode fazer. Você trabalha como locutora também? Então, eu... Agora, recente, a gente iniciou um projeto, né? Mais com as amigas, pra gente sentir um pouquinho de toda essa experiência. O rádio, ele encanta, né? Ele tem essa coisa que ele move a gente. Mas a minha missão, né? Quando eu iniciei, eu não imaginei tudo o que seria. E foi um desafio muito grande. Assim, muito grande mesmo. E a gente, cada dia, era uma coisa nova pra aprender, uma coisa nova pra gente estar lidando. E tem sido uma experiência muito... De muito crescimento. Porque o seu pai, o Edson, conhecido Edson, né? Quem que não conhecia? Ele estava sempre em todos os eventos. Ele não fazia matéria, mas ele sempre marcava a presença. Eu achava bastante interessante isso. Quando o teu pai partiu, daí foi onde que você veio, dos Estados Unidos, você e o esposo. E daí você assumiu. Se assumiu de cara, já você levou um tempo. Então, quando a gente veio, nós decidimos... Meu pai faleceu, foi algo bem trágico, a gente não esperava. E a gente se organizou, eu com a minha família, e sentimos que deveríamos voltar pro Brasil. E não sabíamos o que esperar, né? Foi uma questão assim, vendemos tudo lá na casa. E inesperado também, né? Sim, foi um choque muito grande, né? E daí a gente, o que coube em 15 malas enormes, a gente trouxe. E mais as três crianças. Então, de Chicago pra Humorama. Então, foi uma longa viagem, quase dois dias. E quando eu cheguei, a gente... Eu fui um pouco pra parte comercial. Na minha ideia, eu pensava, ah, eu vou cuidar da rádio, da quarta manhã, e à tarde eu cuido das crianças, né? E a rádio me engoliu. Assim, era tanta coisa, tanta necessidade, né? E então foi um processo. Eu lembro até hoje, nossa primeira reunião, né? Ali com as pessoas, todo mundo assim... A gente não conhecia, né? Nós éramos estranhos aqui também. Era tudo novo pra você. Tanto pra nós, como pras pessoas também, né? Você não vinha com frequência pra cá? Não, fazia anos, né? Que eu não vinha. Eu nem sou de Humorama. Então, Humorama é uma cidade nova pra mim, né? Eu nasci no Mato Grosso. E eu vim pra cá, acho que umas duas ou três vezes pra passar férias. Mas só, né? Era só isso que eu sabia de Humorama. E eu lembro que na primeira reunião, né? Com todo mundo reunido, eu falei assim... Vocês podem me explicar como que a rádio faz dinheiro? Vamos começar do básico, né? Hoje em dia, eu sei. Mas, então, eu vi que eu tinha que buscar conhecimento. Assim, a primeira coisa que eu senti, eu falei, eu tenho que ir buscar. Eu comecei a visitar outras rádios. Fui pra Maringá, fui pra Curitiba, fui pra São Paulo, pra Brasília. Ah, você não ficou só aqui, não. Você foi em busca de conhecimento. Exatamente. E consegui, eu lembro, né? Uma vez que eu abri no Google ali e coloquei Maringá, que era a cidade mais próxima, né? Coloquei rádios. Daí apareceu um monte de rádio e eu falei, ah, deixa eu ligar pra essa Maringá FM, né? Liguei lá, nem sabia quem era Maringá FM. E liguei pra eles e falei assim, ah, eu sou a Aline aqui das rádios. Eu queria conversar com o dono, será que tem como marcar pra eu visitar ele? Aí a moça, peraí. Ela foi lá e voltou assim, ah, Aline, o Alexandre vai te ver semana que vem. Aí marcou o horário, né? Aí eu fui com o meu irmão, chegamos lá, eu tava com um caderninho cheio de perguntas, assim, né? Tô toda nervosa, assim. Aí o Alexandre chegou assim, Aline, conheci teu pai, conheci suas rádios, fica tranquilo. Porque, na verdade, Aline e Bianca são rádios FM bastante conhecidas. Sim. Em toda a região. Vai longe. Vai longe, até São Paulo, né? É verdade. As pessoas têm a conexão, porque a Bianca foi uma rádio pioneira em alguns aspectos. E os nomes também são tão bonitos e familiares, né? Os nomes sempre marcaram, as pessoas, nossa, tô conhecendo a Aline, né? Marcaram e marcam. Exato. Aí foi isso. Daí você foi sempre em busca de conhecimentos pra tuas rádios. Exatamente. E quando você assumiu, né? Quando você assumiu as rádios, e daí? O que é que o fulano faz, o que é que você faz, o que é que você não faz, e assim. Daí você mudou todo o teu quadro ou não? Então, a rádio, nós tínhamos já excelentes profissionais. Sim. Então, já tínhamos uma certa estrutura. Então, cada um seguiu com o seu trabalho, né? Que continuou até hoje. Sim, sim. Claro que a gente, ao longo do tempo, foi feito algumas mudanças, né? E tudo mais. Mas, no início, eram eles que tinham todo aquele conhecimento e tudo, e foi muito útil, né? A gente, tudo que a gente for fazer, né? Tudo que a gente tem feito agora, a gente depende muito da equipe, né? A gente sozinho, é difícil a gente fazer grandes coisas, né? E a nossa meta com as rádios é estar sempre fazendo grandes coisas, grandes eventos, ter um impacto mesmo aqui na comunidade. Mas, uma coisa, sim, que eu lembro que foi impactante, assim, pra equipe, porque não somente eles estavam inseguros, mas eu também tinha que conquistar a equipe, né? De uma certa forma, né? Simplesmente, ah, eu sou a dona e é do jeito que eu falo e pronto, né? E eu lembro, era em fevereiro, e a Expo ia ser em março, a Expo Humarama. E eu decidi, eu falei, a gente vai ter um estande na Expo. E várias pessoas, não, isso é loucura, tá em cima, já tá tudo lotado, não tem mais espaço. E a gente foi, eu fui com o meu diretor artístico, fomos lá falar com o Milton. O Milton Gaiari? O Milton Gaiari, fizemos uma proposta, falei, só, eu quero fazer isso, 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 eu vou te dar isso, isso. O que a gente faz, né? E ele, vamos, vamos fazer. E daí foi, com um mês, a gente se organizou, e foi a primeira vez que teve uma rádio com estande na Expo. E isso que eu ia te perguntar, é a primeira vez, então? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E você gostou? Foi uma experiência incrível. E daí, o que eu tive que fazer? Eu falei assim, se eu quero que eles me vejam como uma líder, eu tenho que dar um exemplo. Então, eu tava lá, a gente ia às 5 da tarde, eu achava que a Expo começava mais cedo, e ia lá às 5 da tarde, ficava até meia-noite, uma da manhã, durasse até fechar, eu era a última a sair, e 7 horas da manhã eu tava na rádio. Uma forma de você conhecer as pessoas também? Sim. As pessoas que vêm por curiosidade, ver como que é uma rádio FM? Sim, com certeza. Mas foi esse momento que a equipe se uniu, e eles assim, falaram, uau, a gente vai fazer algo muito legal. Vamos abraçar a causa com você. Exatamente. Bom, você leiga de tudo, de rádio. Pai tendo as rádios, mas a filha não conhecia nada de rádio. Você começou a ter um programa de rádio também? Sim. E daí? O que você achou? Ah, é uma coisa, o microfone ele encanta, né? O rádio ele tem essa mágica. É uma magia. E às vezes a gente não sente, né, tanta tecnologia, tanta coisa, mas quando você senta ali no estúdio, você liga o microfone, depois você vê o feedback das pessoas, né, é uma coisa incrível. E daí eu decidi, eu falei, eu quero fazer algo com as minhas amigas, né, porque a gente daí tem, eu peguei duas empreendedoras, a Bruna e a Samanta, empresárias aqui de Humuarama, e a gente começou a criar, né, esse programa e ficou algo bem descontraído, né, bem divertido. E daí, como eu viajo muito, a gente começou com somente uma vez na semana. Então agora com a pandemia, né, não viajo tanto, mas é uma delícia. Assim, é o momento que a gente meio que esquece os problemas, né, desliga de tudo e se conecta ali no rádio. O seu esposo também tem programa no rádio ou não? Ainda não. Não? Ele quer. Mas estamos trabalhando nisso. Agora, ele é dos Estados Unidos mesmo, né, teu marido? Então, ele, na verdade, é da Colômbia, só que ele foi para o Estados Unidos com três anos de idade. Então ele morou a vida inteira lá. Então ele, mas pelo menos ele tem um espanhol que deu pra quebrar, ele não passa fome no Brasil, então. Não, a gente entende muito bem quando eu conversei com ele, a gente entende muito bem. Perfeito. Até seria interessante o programa, né, dele, né? A gente teve um programa, quando meus irmãos estavam aqui, a Hora do Gringo. Aí era eu, meus irmãos, né, que tudo muito mais americano que eu, porque eles foram pra lá pequenos, né, com sotaque português, assim, péssimo. E o meu esposo, então, o meu esposo era o gringo, né? Aí eles faziam, né, sacanagem com ele, falavam pra ele fazer esses... Trava a língua? Trava a língua. Exato. Meu português não é tão bom, mas a gente se viu. Hoje, por motivo da pandemia, as empresas entraram em dificuldades. Não teve aquela. A grande foi se mantendo e não dispensar funcionários. Exato. As pequenas dispensaram e fecharam. Comercialmente, como estão as rádios hoje? Olha, eu digo pra todos... E foram afetadas as rádios? Com certeza. A gente teve um impacto muito grande, né? Mas, assim, pra mim, eu vejo que isso foi um momento de muita reflexão. A gente estava num ritmo muito acelerado, com eventos, com a Expo, foi meio da Expo, né, que parou tudo. A gente estava com o stand lá, tínhamos pocket shows, tínhamos noite do empresário. Então, parou tudo. Aí a gente começou a olhar pra dentro, né? Começamos a estudar todos os processos da rádio, o que cada um estava fazendo, quem estava sobrecarregado. Se reinventando. E foi algo fantástico. Então, a gente conseguiu, né, diminuir os custos, assim, negociamos várias coisas. E eu sentei com a equipe e falei assim, olha, vocês têm que estar junto comigo. Passei todos os números pra eles, como que a gente estava. Eu falei, eu quero todos aqui junto comigo, sabe? A gente começou a fazer reunião toda semana, que a gente fazia uma vez por mês. Começamos a fazer reunião comercial, reunião geral, reunião de locução. E isso tem trazido uma harmonia muito grande. E eu digo assim, nós somos muito privilegiados, porque, graças a Deus, assim, a gente tem tido meses muito bons, né? Diante de tudo. Claro que a gente é uma outra expectativa. mas estamos agora numa crescente, já conseguimos ver, já, as coisas se mover. Tá, gente. Graças a Deus, está melhorando. Está movendo, está movimentando, sabe? Está começando, graças a Deus. Exatamente. Já dá pra ver uma luzinha no fundo do túnel? Dá, dá sim, verdade. Quem que são os locutores mais antigos das tuas redes? Mais antigos? Nossa, tem vários. Temos o Guido, né? O Guido. O Guido Rosa. O Guido Rosa, meu grande amigo. Que ele está na Aline, ele é Aline, assim, ele ama Aline de paixão, né? Aline FM, tá? E tem o Luciano, Luciano Costa, que também está lá conosco há muitos anos. É um barato ouvir, eu gosto de ouvi-lo. Sim, né? O programa Raiz, Sertanejo de Raiz. É verdade. Tem o Gilberto também, que não envelhece nunca, né? Ele é nosso comercial e também tem o programa da Dona da Noite, na Aline FM. E a Isadora está com a gente há pouco tempo. E daí tem a Bianca, que é uma equipe mais jovem, vamos dizer, né? A Dani, que tem o Café com a Bianca, ela é incrível, está com a gente, acho que já faz oito anos, já. E temos aí o Cristiano. Já tem raiz com a rádio. Sim! Aí o Cristiano, que está com a gente, faz um pouquinho menos. Nós estamos com outros projetos aqui, que vamos entrar já com a rádio mês que vem, vamos ser novos programas. mas quem está lá conosco há mais tempo é a Dona Santina. Ela, inclusive, tem um quadro no programa da Dani, ela que cuida da rádio ali e tudo, faz um cafezinho. Ela está com a gente há mais de 35 anos. Ela começou na rádio antes da Aline FM nascer. Gente, é tempo, é uma vida. É muito tempo. Ela é a nossa mãezona lá. Mas é bom, é bom se lembrar. Que bom, né? A gente tem que lembrar dessas pessoas. Sim. Não é porque é aquela coisa da limpeza, do cafezinho, que não se lembra, né? Não, com certeza. Eu acho muito bonito também, se crede, sempre lembra também da tia Zilda. Ah, sim. Que ela também já tem muitos anos de casa. Então, sempre que fazem festas para reunir o pessoal... Ela faz parte. Faz parte. Sempre fez parte. Eu acho muito bacana isso. Até fiz uma matéria com ela uma vez. Ai, que legal. E que foi muito bonita a matéria. Bastante emocionante. E o presidente sempre lembra dela também. Agora, você. Você tem o programa... É o semanal? Isso. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Que horário? Às 5h30 da tarde até as 19h. Até as 19h. Tem uma hora e meia de programa. E você tem os teus programinhas também de vídeo, Instagram, alguma coisa assim. Sim, sim. O nosso programa das poderosas, a gente lançou o podcast também. Faz duas semanas lançamos o podcast. Então, lá no site da rádio dá para achar também. E eu tenho um projeto pessoal, assim, que nessa busca de conhecimento, né? Eu me apaixonei pelo empreendedorismo. E eu vi que muitas vezes a gente não tem acesso a certas informações do dia a dia. Sim, sim. Os cursos, os coachings, às vezes você fica uma coisa muito fora da realidade ali do dia a dia, né? Então, eu abri o meu canal no YouTube, chama Maravilha de Mulher. E, né, mostrando essa experiência, a mulher, né, o meu setor é muito homens, né, de mais idade e tudo mais. Então, assim, foi uma adaptação muito grande, né, para entrar nesse meio e ganhar o respeito também, né, das pessoas. Claro, isso é muito importante. Exatamente. E isso é com o tempo, né? E é com o tempo. Não é da noite para o dia. Então, aí esse canal é para estar passando essa informação para as mulheres que são, né, mães, empreendedoras, que colocam, tem vários chapéus, né, esposa, toda aquela coisa, assim, para a gente estar balanceando. E estamos aí com esse projeto e eu quero que ele cresça muito, assim, sabe? Essa é a minha missão, de fazer mudar um pouco o setor empresarial no Brasil, sabe? Que o empresário seja visto de uma maneira diferente. Eu acho que ainda tem uma coisa muito negativa, né, a questão do governo, das leis, não ajuda muito. Então, eu acho que muita coisa tem que mudar. E a gente está aí para isso. Tem que ter um começo, né? Tem que sonhar. Tem que sonhar, tem que ter um começo, porque senão não vai para frente. Exato. Fique à vontade para deixar teus recadinhos. Ai, então, obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma honra realmente fazer parte do seu programa, Tamires. Eu que agradeço. E eu quero deixar uma mensagem para todas as mulheres, mães, esposas, empreendedoras, donas de casa, né, que a gente tem uma missão muito importante, nós temos um valor muito importante. Não deixe ninguém falar para você que você não é capaz, que você não pode fazer certa coisa. Porque quando você faz com as intenções corretas, né, Deus vai abençoando, vai abençoando os caminhos. E a gente vê, assim, a gente tem um dom, tem uma coisa especial. Então, eu quero parabenizar a todas as mulheres que estão na sua empreitada, você, Tamires, aí. Obrigada. Que eu sei que é uma luta diária, mas vale a pena, é muito bom. Que Deus o abençoe grandemente. Obrigada. Sucesso sempre. E parabéns, viu? Muito obrigada. Porque está aí as duas rádios, o maior sucesso. Agora eu vou trazer você na rádio. Agora vai ser a tua vez de participar lá do nosso programa, né? O que você acha? Convite aceito. Opa, adorei. Convite aceito. Bom, obrigada. Eu vou ficando por aqui. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Eu vou para o intervalo comercial. Eu vou para o intervalo comercial. Eu vou para o intervalo comercial. Eu vou para o intervalo comercial.